Cuidado para cuidar galera, mais um vídeo aí para o nosso canal, os caminhões aqui vindo aqui do carregamento na fazenda Liberdade 2, ali está o carregamento e aí vem mais um caminhão com destino a usina Camaragibe, nos canaviais da usina Camaragibe na safra 22-23 deixa teu like aí, compartilha, se inscreve para dar essa moral aí para o nosso canal galera a usina Camaragibe é o que liga no estado de Alagoas Esse aí é o Axe 33-44 Onde é para cuidar galera, é os caras da usina Camaragibe botando pressão aí É isso aí galera, mais um vídeo aí para o nosso canal, deixa teu like, se inscreve para poder aí estar assistindo esses vídeos legais aí dos canaviais Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal Diretamente aqui dos canaviais da usina Camaragibe Tchau 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 Tchau